Olá, vó! Quem é de filha pegar aqui ela? Eu! A mãe da Sara vai tirar... Pera lá, Marcelão! Está cheio, olha lá! Olha aí, validando o processo... Tem manga? Sem manga, eu me tenho quase na manga, se tiver como puxar aí, tá? Não, não, né? Não tem manga... Vamos lá! Pode ficar com o jogo em cima... Vai jogar com seus filhos aí... Pega um! Pega um! Pega um! Pega um! Pega um! Pega lá, vai lá! Isso aí! Meu Deus! Fala aí! Já lia só! Vamos pegar ela! Vamos pegar ela! Nossa, Deus! Meu Deus! O pessoal aqui conhece! E é dessa turma da família! É nóis, velho! Mas ainda não chegou! Não! Eu falei que eu sou um professor aqui na sorte! Não falei! Eu sou um professor! E ela vai pro segundo tablet! Ah! Pinha com a Cristina Donati! Não vai! Tô errado! Aqui, ó! Não! É! 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 E é, Luna! Não, eu tô filmando ainda! Não! É! É! Beleza! Beleza! Vamos guardar ali, Janessa! Muito bom! Olha! Se ela permitir, a gente compra o tablet dela de novo e faz um novo sorteio! Vamos ver! Aí! É porque ela ganhou! É! Ela vai permitir sim! Valeu, valeu galera! Então falou!